E aí rapaziada, meu nome é Zezo Pinto, mas pode me chamar de Zezão E hoje rapaziada, hoje vai ser uma gameplayzinha Gostosa, uma gameplayz desse joguinho aqui que eu achei, ó Ó, ó, ele anda pro lado, ele é todo lepo-lepozinho Vagabundo que tem um topetinhozinho mole, ó o topetinho dele, como que é mole Topetinho todo molinho, todo molinho Eu tô aqui no meu quartinho, já comprei uma coca-colinha aqui, um cococolo Pra quem gosta de um cococolo vai saber que o cococolo é bom Aqui já tem uma batatinha pra me comer Ali minha caminha, um wallpaper aqui do chupador de xeriekas O que? Aqui tem um ácido sulfúrico ali no cantinho pra caso eu queira me matar E um baldezinho pra vomitar se eu passar mal, tá ligado? E ó, hoje a gameplayz vai ser uma gameplayzinha, uma gameplayz boa do topetinho de brocha E ó, a gente já consegue entrar aqui, consegue entrar aqui, ó Vamos entrar aqui, ó, roubando todos os dinheiros Porque vocês não tão ligado rapaziada, mas isso aqui é jogo de bandeira É jogo de bandeira, a gente entra aqui, ó, entra na casa do vagabundo, ó E ó, a gente sai da casa como se ninguém tivesse visto, ninguém viu na real Aqui já tem um padre aqui, ó, e aí meu parceiro da qualidade? Deixa eu falar, tô roubando dinheiro mesmo Eu sei que eu poderia tá matando, poderia tá roubando Mas é exatamente o que eu tô fazendo, beleza? Tô roubando e tô matando Puta que pariu Tá bom, relaxa, quem rouba o crime não compensa rapaziada O crime não compensa, porém Se tu fizer um crime bem feito, né, tá ligado, né meu parceiro? Vamos lá, vamos lá, continuando aqui ó, continuando aqui ó A gente já viu que tem uma casa aqui ó, a gente já vem e rouba essa casa aqui ó Ninguém tá vendo, ninguém viu nada, ó Tem nada na geladeira, tem nada na geladeira, a gente já sai ó Ninguém viu nada, ninguém viu nada, roubando e metendo no pé, roubando e metendo no pé Esse é meu trabalho, meu trabalho é trabalho... Acabou? Ah, muito fácil, porra Vila de bandeira é bom assim, o crime compensa assim rapaziada Aqui ó, isso aqui é da Cristina Guerreiro A gente já não fala com ela, foda Já virei um psicopata, maluco Não posso ver uma mulher que eu já fico maluco da cabeça Não posso ver uma buxeta Tá bom, entra aqui ó, rouba o dinheiro da cracudinha Que essa mulher aqui com certeza mora aqui nessa casa amarela Aí moça, bem teu dinheiro, mas pode ficar tranquilo que Deus te dá em novo Tá bom, vamo passar pra cá, vamo passar pra cá coisa linda, vamo passar pra cá coisa linda, coisa linda Roubando dinheiro e também dinheiro da rua A gente pega porque é dinheiro da rua, dinheiro da rua não tem dólar Se tá na rua é nosso Aqui ó, tem um negocinho aqui pra escalar Calma aí, porra, nunca vi uma casa que tem um buraco dentro Puta que parece que vai ser foda Calma aí, calma aí, calma aí Pegou bolado, pegou bolado Essa cara aqui é pobre né, essa cara aqui é pobre No meio do nada, não tem porra nenhuma Tá bom, beleza, beleza, tudo tranquilo, tudo tranquilo A gente sobe aqui agora, sobe aqui agora, pega esse dinheiro aqui da rua Ó, já tem vagabundo atrás de mim Tem vagabundo atrás de mim Onde foi esse barulho? Foi dentro ou foi fora? Onde que foi esse barulho? Foi dentro ou foi fora? Tá, não importa, o que importa é que eu tô roubando dinheiro O que importa é roubar dinheiro e conseguir dinheiro a cada vez mais Entramos aqui na Casa Azul Aqui já tem um padre que veio Sai do meu parceiro aqui falar Tem dinheiro aí pra nós? Tem dinheiro pra nós não? Tem nada pra nós aí não? Tem nada pra nós? Aí tu vai tomar no tucu legal, vai tomar no tucu legal Vamo continuar aqui no trabalho, coisa linda Porque muita gente acha que ser bandido não é trabalho Muita gente acha que ser bandido, roubar, traficar, matar Não é trabalhar Mas eu tô aqui pra provar pra vocês que roubar é trabalho sim Eita, mataram o menor aqui, mané Só porque o menor tava vendo televisão Ó, não vi nada, não vi nada, não sei de nada o que aconteceu ali Mataram o menor, mas não tem nada a ver com isso Beleza, vamo passando aqui, pegando dinheiro É uma coisa boa, coisa boa Mais um jogo né? Tudo na paz Eu gosto de jogar assim no escuro rapaziada Porque dá uma imersão, tá ligado? Imersão parece que o diabo vai vir atrás de mim em qualquer momento, tá ligado? A gente pega aqui Ah, não tem como matar isso Essa casa aqui é boa hein? Essa casa aqui dá pra ver a outra casa do outro lado Tá de sacanagem? Tá bom, deixa eu entrar nessa aqui agora pra roubar o dinheiro dessa aqui Beleza Agora a gente entra na outra pra roubar o dinheiro da outra Tá de sacanagem? A vida é sim Eu vou entrar Ô doidão Entrou na minha casa é? Ô fecha essa porta aí na moral Ô doidão Ô doidão Ô doidão Ô doidão Ô doidão Ô doidão Que porra foi essa? Tá bom, vamo continuar aqui no jogo aqui Vamo roubar aqui Vamo roubar pra ficar Pô mas eu quero entrar naquela casa ali Eu quero entrar nessa casa aqui Eu quero entrar nessa casa aqui Porque essa casa aqui tem dinheiro pra dedão, porra Porra não tem como Ô maninha Tô sentindo que vai dar merda isso aqui hein? Tô sentindo que isso aqui vai dar merda Tá bom, vamo continuar, beleza Nada de ruim aconteceu Tentava entrar na minha casa? Tentava entrar na minha casa Mas A gente tenta fingir que não aconteceu Qual foi do bagulho? Qual foi do bagulho? Tem demônio na minha casa? Ou chupa cu de Goiás Ninha? Fica ligado aí hein? Pra se dar merda Puta que pariu Aqui não tem dinheiro Aqui também mora um pobre Aqui mora um pobre fugido Tá bom, vamo continuar aqui Pegar o dinheiro que tá na rua Tudo tranquilo Tudo tranquilo Não precisamos ter medo Porque isso aqui é só um jogo normal Um jogo de feliz Jogo de felicidade Isso aqui Quem foi que desligou minha televisão? Não fale rapaziada Vamo pegar esse dinheiro aqui Vamo pegar esse dinheiro Tô sentindo que vai dar merda rapaziada Tô sentindo que o bagulho vai ficar doido a qualquer momento Tô com o meu mega drive aqui Meu super puma 16 bits Comprei essa porra atualmente Agora peguei esse jogo aqui Do cracudinho da rua E não vai O que aconteceu? Ai carai tá tudo preto Ai tá tudo sanguentado aqui mané Menstruado o negócio todo mané Puta que pariu O que importa é roubar O que importa é roubar O crime compensa Ai caralho Não entendi porra nenhuma Só achei que me deixaram de Porta fechada Ai Ai Pucetão Pucetudo Filha da puta Chupaco Toma cuidado ali Porra coisa de meio Filha da puta Puta que pariu Calma ai Deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar aqui Não dá pra entrar nessa casa aqui né Caralho rapaziada Caralho rapaziada O bagulho tá ficando doido Eita Tá caro tudo Ketchupizinho da porra do mega drive mané Puta que pariu Puta que pariu Eu virei o capeta sangomongo mané Virei o capeta sangomongo Fudeu rapaziada Agora se aparecer alguém pra prima de e-mail rapaziada Eu to um pouco me fudendo Apareceu vai tomar Porque eu sou bandido mal Eu sou bandido mal O crime compensa E eu E ó E ó Calma ai rapaziada Tô ficando com medo Tô sentindo que vai dar merda a qualquer momento Tá tocando música muito amedutadora Na minha cabeça Tá tocando música muito amedutadora Tem um cara atrás de mim Já tinha apareceu Chupacu Toma cuidado ai meu parceiro Na moral Cuida de mim ai porra Puta que pariu vai dar merda isso aqui Isso aqui vai dar merda Tô andando todo 21 Clá Aqui mané Tá escrito o que? Aqui tá escrito Ah pensei que tava escrito gaga gaga Tá escrito gaga gaga Ó Vamo tomar cuidado Ó Tá cheio de menstruação aqui no braço do meu pé Tá piscando minhas luzes Eu vou entrar nessa casa aqui Vou roubar esse dinheiro aqui Ó Aqui já tem alguém vagabundo Mata Vou matar Ai matei Oxi É na minha casa É na minha casa isso ai? Ó Foi doidão Tô matando minha Puta que pariu Mataram minha mãe Mataram minha mãe Meu pai Puta que pariu Fudeu Eu ando e faz barulho? É impressão minha Ou eu ando E o barulho faz lá embaixo Ai caralho Eu tô entrando na minha própria casa? Ai caralho vai dar merda Ai vai dar merda Ai vai dar merda Ai vai dar merda Puta que pariu Reginaldo Puta que pariu Reginaldo Puta que pariu Reginaldo Eu tô aqui Reginaldo Ah então é simples É simples Eu acho que é bem simples isso aqui É só eu não entrar na minha casa E ir embora não? Vai pra trás Vai pra trás Não tá dando pra ir pra trás viado Não tá dando pra ir pra trás O filha da puta tá na minha casa Ai caralho Pé forte do caralho Pé forte Ai bucetão Ai bucetão Ai bucetão Ai buceto 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 Ai Ai filha da puta Puta que pariu Tu é mais bonita do jogo Viado Tu é mais bonita do jogo Ai caralho Nunca mais eu compro jogo no Cracone daqui na rua Tchau 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 Tchau